Você anda sozinho Pelo seu silêncio Descobrindo que não há razão para viver Sem se encontrar E me vi buscando Uma alegria que não há E vendo Uma fantasia sem voltar Você pelas esquinas Sabe que o tempo não parou E nem o problema que hoje dispõe Não terminou E me segue buscando Pelas mesas sujas de um bar Resposta Que nunca você vai encontrar Não vai encontrar Quero ouvir! E então A solução Pra sua vida Quanto mais a gente chega perto de Deus A gente se conhece mais Quanto mais a gente chega perto de Deus A gente se resolve Se conhece mais Quanto mais a gente chega perto de Deus A gente se conhece mais Quanto mais a gente chega perto de Deus A gente se resolve Se conhece mais Se conhece mais Se conhece mais Você pelas esquinas Sabe que o tempo não parou E nem o problema que hoje dispõe Não terminou E me segue Buscando Pelas mesas sujas de um bar Resposta 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 Que nunca você vai encontrar Não vai encontrar Quero ouvir! E então Onde você pode se encontrar A solução Pra sua vida Pra cada vida Quanto mais a gente chega perto de Deus A gente se conhece mais Quanto mais a gente chega perto de Deus A gente se resolve Se conhece mais Quero ouvir agora Todo mundo Quanto mais a gente chega perto de Deus 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 A gente se resolve Se conhece mais Se conhece mais A gente se conhece mais A gente se conhece mais Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal